Bayley, que vai humilhar você no SummerSlam. Bayley, você é minha vítima. No SummerSlam, eu vou fazer você uma grande vítima. A campeã perde a paciência certa, Tiffany Stratton. Mas tá em desvantagem. A rainha do ringue e a Miss Money in the Bank. Ninguém consegue nos parar. A Jax e Tiffany Stratton. A Jax, perde a pasta. A rainha Naya recebeu uma paulada. Olhe para mim e olhe para Bayley. Eu vou bater ela. Vou tirar o título dela. E eu vou acabar com ela como um show batido. Você é a mesma mulher sem coração que eu conheci no seu primeiro dia aqui na WWE. Você é grande, desajeitada e irresponsável. E eu estou indo para o SummerSlam como campeã da WWE. E eu vou sair do SummerSlam como a sua campeã da WWE. E não tem nada que você possa fazer para me parar. Eu sou a rainha dessa divisão. Eu sou a rainha dessa divisão. Eu vou tirar o título. Porque eu vou tirar de você. Eu vou tirar de você. A tristeza da Tia. Não acabaram com a pastinha. Eu tenho uma surpresa para você. Oh, meu Deus. Você vai ser a princesa perfeita. Olha só. Mas não vai usar no Summerslam, você não vai ser a rainha, você não vai ser a princesa e a queen, e você não vai ter que responder a mim. Ok, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo! Obrigada, queen! Oh, meu Deus, ela é perfeita! Uau, não é isso que adorável? Muito bonito, pessoalmente, eu mudaria a cor, outra é de verde, mas se não fosse você, eu estaria segurando essa pasta. Olha, você não acha que Chin Chin Chelsea é muito melhor? Quer saber, Chelsea? O verde não é a sua cor. Tchau!